Música Fala galera do Youtube, estamos começando com mais um vídeo pra vocês e bom galera o vídeo de hoje é mais um vídeo top 5 aqui do nosso canal BH Informática Bem, o vídeo top 5 de hoje como vocês já viram é de teclados gamers baratos até 100 reais Se você que está procurando um teclado bom que seja gamer pra comprar, eu fiz essa lista com top 5 teclados gamers que custam até 100 reais e eles possuem uma ótima relação de custo-benefício Então vamos deixar de enrolação e vamos direto para o 5º lugar aqui da nossa lista Em 5º lugar temos o teclado Metalwar Gamer da Multilaser Como top 5 nessa lista de teclados gamers baratos, nós temos aqui o Multilaser War TC185 Um bom teclado gamer USB que conta com teclas macias e silenciosas Fora que ele é grande e o seu designer é muito bonito Outra vantagem desse teclado gamer é que não é necessária a instalação de nenhum programa para usar a função macro Ele ainda conta com um apoio para o punho, o que deixará o usuário mais confortável O Multilaser War TC185 é um modelo de entrada aqui na nossa lista e que cumpre o seu papel Encontramos ele por um excelente preço em duas lojas, a Peixe Urbano e a Kabum Ambas com ótima reputação Links na descrição E em 4º lugar temos o teclado gamer profissional Cobra eBlue Muitos gamers conhecem a marca Cobra, já que ela não faz feio com seus produtos Tanto os mouses e teclados gamers E esse modelo de teclado é uma excelente opção de baixo custo-benefício Para quem não dispõe de muita grana para comprar um teclado gamer O E-Blue Combatant X conta com teclas de resposta rápida e com uma iluminação na parte superior e também na lateral Assim você tem uma melhor jogabilidade durante a noite Fora que elas são bem confortáveis e a instalação é simples Basta plugar o teclado no seu computador Outro ponto interessante é que ele possui um design bonito e tem teclas direcionais E as teclas AWSD estão destacadas em azul para facilitar as coisas quando você estiver jogando Em 3º lugar aqui na nossa lista, do Top 3, temos o Fortress Spider GK705 com LED Se você está buscando um teclado gamer com um excelente acabamento, resposta rápida, teclas macias, um design bonito e excelente aderência às mãos Então, esse aqui vai suprir as suas necessidades A primeira vantagem em relação ao anterior é a marca Que é reconhecida na fabricação de teclados, mouses e outros acessórios gamers A segunda vantagem é o seu preço, que é menor do que o anterior e a sua qualidade também é ótima O menor preço que encontrei até o momento está no link que deixo para vocês na descrição Mas ele pode variar conforme o dia, mês ou ano que você está assistindo esse vídeo No Top 2, temos o teclado Trust Gamer GXT280 O GXT280 é mais uma opção de teclado gamer com uma excelente relação de custo-benefício Antes de falar de suas especificações, vamos abordar sobre a iluminação das teclas Que ilumina apenas as letras, não atrapalhando a sua concentração e deixando o visual dele ainda mais bacana Nas especificações, ele conta com teclas macias com boa distância entre elas, bem aderentes e silenciosas Outra coisa bem legal dele é que seu designer, além de ser bonito, é funcional Contando com pezinhos que aderem à superfície, não deixando o teclado deslizar sobre a mesa Se você não quer gastar muito com teclados gamers, não vai se arrepender de comprar esse daqui Os links das lojas com os menores preços estão na descrição, não deixe de conferir E agora, em primeiríssimo lugar É o teclado gamer C3 Tec KG03 O KG03 é um teclado gamer que não faz feio na frente aos demais modelos aqui citados Com cabo com revestimento em nylon e teclas macias com iluminação Este teclado é capaz de proporcionar a você uma boa jogabilidade Ou deixar as suas tarefas no contador bem mais práticas Pois conta com a função anti-ghosting Essa função evita aquele problema de atraso ou não reconhecimento Quando você tem que pressionar múltiplas teclas ao mesmo tempo E não deixando de falar do designer desse teclado Que é muito bonito e muito funcional Por isso, ele possui teclas em laranja Que facilitam a visualização quando você está jogando As chamadas Game Case E existe ainda uma tecla com a qual você pode adicionar a iluminação das teclas Por fim, terminamos a nossa lista de top 5 teclados gamers de até R$100 Se você gostou, já vai deixando o seu joinha que isso é importante aqui para o canal Se você ainda não é inscrito, se inscreve também Muito obrigado por estar aqui conosco E até o próximo vídeo top 5 Lembrando que se você ainda não viu a nossa série completa De top 5 dicas para vocês Estão aí na descrição do vídeo em uma playlist Muito obrigado Até o próximo vídeo Fui!